Caneta verde, verde limão, caneta verde é o Palmeiras campeão Caneta verde, verde limão, caneta verde é o Palmeiras campeão Ei, Abel, vamos ser campeão de novo Caneta verde, verde limão, caneta verde é o Palmeiras campeão Seca a gambazada, é nóis de novo Nessa final vamos jogar bem Não pode faltar raça, nós vamos cobrar Vamos ganhar verdão, vamos superar É porco, é porco, é porco, é nossa paixão É um amor tão lindo sem explicação Só um palmeirense consegue entender Torcida canta e vibra sempre por você É porco, é porco, é porco, é nossa paixão É um amor tão lindo sem explicação Só um palmeirense consegue entender Torcida canta e vibra sempre por você Palmeiras, Palmeiras